Aqui nós podemos ver que a maioria dos mexicanos era gorda, mas já não fomos capazes de estabelecer qualquer relação entre o escarote da carne e a presença ou ausência dos parasíticos. A mãe esbobuou, como já tínhamos, estava basicamente toda a parasitada, exceto uma avó, se eu for mais, se eu for mais, pode indicar-se qualquer relação a não, isso que nós não podemos descobrir. Em relação ao Carapau, as lágrimas do Anisakis, que nós escolhemos, conhecimentos, séculos felóricos, foi aí principalmente que nós encontramos, durante a nossa pesquisa, durante a nossa pesquisa, os valores de prevalência foram inferiores, muito inferiores à média, mas a presença destes parasíticos das Anisakis indica que a diversa Anisakis e a caripose, se eu não me engano, já pode ser uma ameaça. Apesar de eu não ter chegado a Portugal, pode já ser uma ameaça, por exemplo, encontrar em Carapau, na costa portuguesa. Estes resultados são muito importantes que o peixe seja bem cozinhado, ou, em caso, o consumo de sushi e afim, etc., está a aumentar. Portanto, é bom que o peixe seja previamente congelado para a destruição dos parasíticos. Em relação ao Nistelhão, foi identificado o parasítico, que é um caraméxico. O que nós encontramos, nos Nistelhões de Natura Especial, foi um caraméxico, mas, como dizem, foi significativo. Portanto, não foi elevado, mas é um sinal para estarmos à alerta. Portanto, na ameaça boa, o número de pessoas de portanto foi muito, muito grande. Embora não tenham sido possível, se eu tenho uma relação muito boa, a cor, o estado da carne, com a presença de parasíticos. Por fim, queremos agradecer todo o apoio que foi pesado pelo doutor Diogo Geraldo e pelo doutor Bordaro Mata, bem como a disponibilidade de simpatia e com pontos recebidos no IPVA. Em particular, aos investigadores, do doutor Francisco Recoeira e da doutora Paula Ramos. Boa tarde. Vocês falaram do facto de haver um consumo crescente de consumidores do peixe peru e falaram agora, desde o próximo domingo, de que seria aconselhável congelar o peixe perigamente. Será que é, de facto, uma forma de eliminar estes parasíticos? É suficiente ao momento, que o congelar não elimina? Não, se estiver congelado durante 24 horas, pelas informações que acho que foi a doutora Paula Ramos, dizemos que, se o peixe estiver congelado durante 24 horas, os parasitas não deixam de lá estar, mas já não afetam o ser humano. Eles só nos afetam se o se estiver nítido. E após 24 horas de congelamento, já não tem após o ser humano. Obrigado. Mais alguma questão? Boa tarde. Boa tarde, o senhor é muito bom trabalho. Estou sempre despertando as horas. Eu li de um outro trabalho que vocês quiserem, mas dizem que fazia qualquer palhares. Que a frequência do peixe de paradigmas, seria óbvio que os sexos pelóricos. Ou dizem que há alguma razão para que venha com ver mais larvas, para que venha com os sexos pelóricos? Eu não sei, portanto, por isso que estiver errado, isso é apenas uma substituição, porque, ou quem percebe o peixe, mas os sexos pelóricos não são fluidos no início do sistema administrativo ou no final. São início, portanto, eu acho que essa precisa ser a razão, mas não foi dada nem nós encontramos qualquer razão para ter aí uma maior prevalência. Porque é o sítio, a gente está me lembrando em estando, os moçulhamentos, o que eu tenho... Vocês identificaram o tipo de pedagógicas? Vocês viram... Vocês identificaram o pedagógico, que eram o pedagógico, que são partidistas? Por que vocês se identificam do pedagógico, e o sexo de Londres? Era a mesma fase do barco? Não tem que extinguir isso? Eu, isso foi bem, que era a mesma fase da faca, o problema de associação de paradigmas, parecem que não vimos muitos paradigmas que são muito fortes, não há muito fortes. E, portanto, mas não sabemos, não há uma única... Obrigada. Como é que se classifica o estado da carne? O estado da carne classifica. O estado da carne é tão simples, como dizeste, se a pessoa se dá, se encontra-se mais... Não importa, mas se aquilo que disse, achamos que vai a diferença dos pelos outros, é mais alto, ou mais baixinho, ou mais... ou mais... ou mais... Pronto. O que faz mais o espaço entre as duas... Exato. E no peixe? Também se faz isso? O peixe também se faz isso? Não, nós não temos o peixe. E dentro a questão, que é... em relação ao título da vossa apresentação, à procura do parasita. Quer dizer, eu gosto do título, mas não é muito científico. E não condiz com aquilo que vocês apresentaram aqui. O que vocês arranjam rapidamente um título mais apropriado ao que fizeram? Foi... O título foi um fato com a democracia. A professora disse que tinha que planejar um título, e então fomos... fomos... dando ideia, depois houve opressão. Portanto... saiu este, mas... tínhamos vários outros, eram alguns mais científicos. Este... é um tipo de divulgação de ciências, com a perspectiva de diferença, ou de comunicação de ciências, e não com a apresentação científica. Mas pronto, que eu sou o recado. Obrigada, professora, e a apresentação. Obrigada.